Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Toto e do Facebook, com pesquisa olímpica Olitoque 2020, Favoritos para Toto. Retornando para comentar o judô feminino, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2021, indicando as alertas candidatas favoritas ao pódio no judô feminino. E no final também uma análise do judô por equipes na prova mista que estreia nos Jogos Olímpicos. A análise desses dados agora do judô fica mais fácil, porque as equipes já estão definidas pelos jogos. Conseguiu o nome das atletas já no site da Federação Internacional de Judô, portanto, a análise, a determinação das favoritas. Já não é mais aquele caso de ter 3, 4 japonesas e depender de quem o Japão iria escolher. Agora as equipes já estão definidas. Nos Jogos Olímpicos de 2016, a Emilia Andeol da França conquistou a medalha de ouro, uma surpreendente medalha de ouro nos Jogos do Rio de Janeiro. Derrotou na final a Idália Ortiz de Cuba, que havia sido campeã em 2012. E a japonesa Kanai Imabe dividiu a terceira colocação com a chinesa Songgyu. Em 2017, a chinesa Songgyu conquistou o título mundial à frente da Sara Zahina do Japão, ficando a Min Jong-kin da Coreia do Sul e a ucraniana naturalizada Zeri, Irina Kirinderska, com a medalha de bronze. Em 2018, o Japão retomou o domínio na categoria com a Sara Zahina, conquistando a medalha de ouro à frente da Idália Ortiz de Cuba, com Larissa Serich da Bosnia e Kaira Saiti da Turquia, conquistando as medalhas de bronze, dois países não tradicionais nessa categoria, deixando, portanto, a Coreia do Sul e a China fora do pódio. Em 2019, o Japão de novo conquistou a medalha de ouro, dessa vez com a Kira Sony, derrotando mais uma vez a Cubana Idália Ortiz, perdendo uma final para as japonesas, enquanto que a Kaira Saiti da Turquia repetiu sua medalha de bronze, ao lado, dessa vez, da Sara Zahina, que foi a campeã mundial de 2018. O campeonato mundial de 2021 foi um campeonato um tanto atípico, poucos meses antes dos Jogos Olímpicos. Geralmente não se disputam os campeonatos mundiais de judô no ano de Jogos Olímpicos, entretanto a Covid atrapalhou muito a organização do judô, os Jogos foram adiados agora para 2021 e acharam por bem realizar um mês, dois meses antes dos Jogos esse campeonato mundial de judô. E as equipes um tanto, algumas desfalcadas, o Japão não competiu com a sua equipe principal e ainda assim dominou a prova com a Sara Zahina conquistando a medalha de ouro à frente da Wakaba Tomita, também do Japão que ficou com a medalha de prata e as brasileiras Beatriz Souza e Maria Suelen Altemann conquistaram a medalha de bronze, a primeira medalha do Brasil nesse ciclo olímpico ou as primeiras medalhas do Brasil nesse ciclo olímpico, agora já em cima dos Jogos de 2016. No campeonato de 2021, no campeonato europeu de 2017, o campeonato europeu teve uma configuração diferente, a Bielorrússia apareceu com duas medalhas de ouro graças a Marina Slutskaya, conquistou o título europeu em 2017 e também em 2019, derrotou em 2017 na final a Svitlana Yaromka da Ucrânia em 2019, a Larissa Cerich da Bósnia que foi medalhista em mundial, a Larissa Cerich também teve uma participação muito forte dentro dessa categoria, ficando com medalhas de bronze em 2017, prata em 2018 e 2019 e novamente chegando com três medalhas no campeonato europeu. A Ucrânia com atletas diversificados, a Svitlana Yaromka prata em 2017, Elisaveta Calanina bronze em 2018 e 2020, a França com a Romane Dicot conquistou os títulos europeus de 2018 e 2020, depois não conquistou mais nenhuma medalha, agora em 2021 a vitória ficou com a Kaira Said da Turquia, duas vezes medalha de bronze nos campeonatos mundiais e não figurou no pódio dessa categoria nos campeonatos europeus em nenhum ano dentro desse ciclo olímpico. Agora em 2021 ela conquista essa medalha de ouro à frente da francesa Lea Fontaine, que não é, não será a representante francesa nos Jogos Olímpicos. A Marina Slutskaya, além das duas medalhas de ouro, conquistou também uma medalha de bronze, a Kinderska teve duas medalhas e a portuguesa Rochelle Nunes também é outra pesadona atleta aí que aparece com a medalha de bronze em 2020 e 2021 também aumenta sua cotação para brigar por medalha. Caroline Weiss da Alemanha em 2017 obteve uma medalha, fechando aí o pódio dessas atletas que conseguiram medalha nessa categoria, assim como a Rússia, a Ksenia Tchibzova e, entretanto, a Rússia não colocou atleta, não tem representante na categoria para os Jogos Olímpicos. Bielorússia, Ucrânia, Alemanha, Bósnia, Holanda, com a Tessi Saveucus, a França, que é mais Azerbaijão, Portugal, tivemos aí oito países, né? Creio que oito países dividindo essas 20 medalhas do torneio de judô. Várias repetições na Bielorússia com três medalhas, a Ucrânia também com três medalhas, a França com três medalhas, a Bósnia também com três medalhas. Então é uma categoria, embora as europeias não tenham, assim, um grande destaque, é o domínio das japonesas, cubano-ortistas, chinesas, mas, né, lembrando que a francesa, Emilia-Andeol, foi a última campeã olímpica. No continente asiático, a Akira Zoni foi campeã dos Jogos Asiáticos, o Japão conquistou o título do campeonato asiático de 2017 com a Nami Namori, derrotando a Min Jong-kin da Coreia do Sul, que é uma forte competidora na prova. A Min Jong-kin também ficou com a medalha de prata nos Jogos Asiáticos, foi campeã asiática em 2019, portanto, é uma atleta forte na categoria. E, entretanto, agora, em 2021, a última campeã chinesa, a Xi Yan-shu, quem sabe consiga manter a tradição da China nessa prova. A China já ganhou, ganhou em 1992, ganhou em 1996 nessa categoria. Tem algumas vitórias, a China, em 2008 também, se não me engano, a China também foi campeã na categoria. A China é muito tradicional nessa categoria mais pesada do Jogos. Quem sabe agora consiga, com a Xi Yan-shu, retornar aos bons tempos. Só que em 2021, convém lembrar que o campeonato asiático não contou com a participação das japonesas. Outros países chegaram ao pódio dentro do continente asiático, Cazaquistão, Mongólia, mas são países sem qualquer esperança de medalha nessa categoria feminina. Os três países da Ásia têm condições, os três grandes, Japão, Coreia e China, junto com alguns países da Europa e com Cuba, com a Idális Ortiz e o Brasil também, que o Brasil com a Beatriz Souza e a Maria Suelen Altman têm obtido grandes resultados. Aqui a configuração do torneio, dos campeonatos no continente americano. Cuba com três títulos importantes e o Brasil também com três. A Beatriz Souza, campeã pan-americana em 2017. A Idális Ortiz, campeã em 2018, em cima da Beatriz Souza. Em 2019, a Idális Ortiz de Cuba derrotou a Maria Suelen Altman na final e conquistou a medalha de ouro. Em 2020, foi a vez da Maria Suelen Altman conquistar a medalha de ouro à frente da Beatriz Souza. Em 2021, a Beatriz Souza, campeã, à frente da norte-americana Nina Coutro Kelly. E em 2019, tivemos a vitória nos Jogos Pan-americanos da Cubana Idális Ortiz em cima da Melissa Morrica, de Porto Rico. Ficando a brasileira Beatriz Souza e a peruana Bolívar com as medalhas de bronze. Então, Cuba e Brasil dominam no continente americano. Os três grandes no continente asiático, porém, mais para o Japão, que não competiu com a equipe principal em 2021 e 2019. No continente europeu, a Bielorrusa Marina Slutskaya se destaca e a francesa Romane Dicot. Mas nos campeonatos mundiais, realmente, tivemos o domínio do Japão com a Kira Zoni e Sarah Sahina conquistando várias medalhas. A Sahina, com um resultado melhor ainda, que a Sahina conseguiu nada menos do que quatro medalhas, duas de ouro, uma de prata e uma de bronze, esteve presente nos pódios de todos os campeonatos mundiais desse ciclo olímpico. As equipes já determinadas, as candidatas à medalha de ouro, entretanto, não é a Sarah Sahina, a representante japonesa, é a Akira Zoni. A Akira Zoni é a representante japonesa, é candidatíssima à medalha de ouro, junto com a cubana Idalis Ortiz. E, lutando por pódio, aí eu coloco a Kaira Saiti, da Turquia, medalhista de bronze mundial, a Maria Suellen Altman, também, bronze no último mundial, Larissa Serich, da Bósnia, a Azeri, Irina Kindjerska, a Bielorrusa Marina Slutskaya, destaque nos campeonatos europeus, a Min Jin Han, da Coreia do Sul, a Xi Yang Shu, da China, e a Romane Dicot, da França. Essas atletas, com grandes possibilidades de chegar ao pódio, dificilmente a medalha olímpica, as quatro medalhas olímpicas, sairão desse bloco de dez competidoras, que lutarão, realmente, pelas medalhas. Uma disputa muito intensa, o Brasil com grandes possibilidades de pódio, China, França, Turquia, Cuba e Japão, creio que esses seis países sejam os mais fortes, entretanto, Bósnia, Azerbaijão, Bielorrusa e Coreia do Sul, também, aparecendo com bom destaque. E nas condições de zebras, atletas que, eventualmente, podem causar surpresa, a britânica, a Edrington, a Savio Kuz, da Holanda, a Maranit, da Croácia, a Grabovski, da Alemanha, a Kalamina, da Ucrânia, a Rohu, o Sheik Rohu, da Tunísia, e a Rochelle Nunes, de Portugal. Outras atletas, Velenšek, da Eslovênia, a Morica, de Porto Rico, a Camaronesa, a Tangana, a Israelense, Hershko, a Argelina Selat, e a Bluskite, da Lituânia, a Norte-Americana também, a Kutrokele, Trinidade de Tobago. Então, são países que dificilmente conseguirão chegar ao pódio. Creio que os dez ali acima são os países mais cotados. Na divisão dos 48 quilos, que teve a grande Rio Kutamura, bicampeão olímpica, cinco medalhas olímpicas, na história dos Jogos Olímpicos, medalhista de 1992 a 2008. Essa categoria teve a vitória da Argentina. A Paula Pareto conquistou a medalha de ouro no Rio de Janeiro, derrotando a Bokyong Jong, da Coreia do Sul, na final, e a Amikondo, do Japão, e a Mongó, naturalizada a casaque, Galbadra Rin, Otigon Tseg, Otigon Tseg, conquistou a medalha de bronze. Nos campeonatos mundiais, que permitem a disputa com duas atletas por país, em cada categoria, 2017, o campeonato mundial foi vencido pela japonesa Funa Tonaki, derrotou a Mokybatin, Urante Tseg, da Mongólia, na final, outra japonesa, Amikondo, a medalhista de bronze no Rio de Janeiro, ficou com a medalha de bronze, dividiu posição igualzinha, idêntico ao que ocorreu nos Jogos Olímpicos, a Galbadra Rin, Otigon Tseg, do Cazaquistão, e em 2018 e 2019, entretanto, a Funa Tonaki acabou superada pela Taria Bilodidi, da Ucrânia, e a Paula Pareto, da Argentina, retornou ao pódio, ficou com a medalha de bronze, ao lado da Cazaquia, a Galbadra Rin, Otigon Tseg, e em 2019, a medalha de bronze foi para a Mongólia, a Mokybatin, Urante Tseg, junto com a Kosovari, a Distriya Krasnik. E agora, em 2021, mesmo com essas atletas participando, a Bilodidi, eu não lembro se participou ou não, mas o campeonato mundial teve a vitória, o Japão, com uma equipe, vamos dizer assim, uma equipe B, conquistou as medalhas de ouro e de prata, Natsumi Tsunoda e Wakana Koga, e as medalhas de bronze ficaram com a Mokybatin, Urante Tseg, da Mongólia, e a Rúlia Figueroa, da Espanha, também surpreendendo atletas, que tiveram resultados mais expressivos, durante o ciclo olímpico, mas no momento próximo dos Jogos Olímpicos, a Espanhola e a Mongólia, a Mongolesa, conseguiram, apresentar melhores resultados, e com isso partem, com certa vantagem, pelo menos psicológica, para a briga por medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Dentro do continente europeu, aí dentro do continente europeu, a ucraniana, Darya Bilodidi, sagrou-se campeã europeia em 2017 e 2019, a Distria Krasnik, do Kosovo, obteve duas medalhas, ouro em 2021 e bronze em 2020, e a russa, Irina Dolgova, foi campeã europeia em 2018, e chegou, ficou com as medalhas de prata, de 2017 e 2019, é uma atleta que participou, de três finais europeias consecutivas, é uma atleta, assim que deve-se tomar cuidado com ela, respeitá-la, porque embora ela não tenha conquistado medalha em campeonato mundial, ela tem muita força dentro do continente europeu. A Eva Chernovcik, da Hungria, uma veterana, creio que já medalhista olímpica, eu me recordo que ela já tem medalha olímpica, conquistou uma medalha de prata em 2018, bronze em 2017, uma atleta muito forte na categoria. A Ucrânia, com Marina Cherniak, substituindo a Dária Bilodidi, nem estará nos jogos, mas de certa forma, a categoria teve aí a francesa, a Xerine Boucli, também aparecendo, Melanne Clement, outra francesa, a russa, Sabina Gliasova, a Sérvia, André Stoiadinov, todas essas atletas, Melika Nicoliti, também da Sérvia, a Rúlia Figueroa, de 2019, também outra atleta de destaque, Catarina Mendes, da Alemanha, todas essas atletas, e várias atletas conquistando medalha nessa categoria, entretanto, os países, não variando tanto, Ucrânia, Rússia, Romênia, Hungria, Sérvia, Espanha, Eslovênia, a França, O Cossu, e a Alemanha, Foram esses países, 10 países dividindo entre si, 16, não, 20 medalhas, então realmente, pelo número de medalhas, até o número de países, não é grande, mais a Destria Krasnick, inclusive, a Krasnick derrotou a Bilodide agora, no campeonato europeu de 2021, então a Bilodide deve ficar um pouco alerta, em relação a Krasnick, porque a Bilodide como bicampeã mundial, perdendo para a Krasnick, coloca a Krasnick numa posição de destaque, dentro da categoria, então teríamos a Dolgova, a Bilodide, a Bucli da França, e a Krasnick de Cossu, como atletas de maior destaque, dentro dessa categoria, entretanto, a espanhola Julia Figueroa, garantiu medalha no campeonato mundial, e com isso, sobe também o conceito dela na categoria. No continente asiático, a Mok Batin Urant Tsetseg, da Mongólia, teve uma medalha de ouro, em 2017, uma de bronze, nos Jogos Asiáticos de 2018, e agora conquistou medalha, também no campeonato mundial, a Kazak, medalhista olímpica, Galba Drachim Otgon Tsetseg, conquistou três medalhas, nesses campeonatos asiáticos, duas de prata, uma de bronze, também é uma atleta de destaque, a Coreia do Sul aparece, com a Bokyong Jong, conquistando ouro nos Jogos Asiáticos de 2018, bronze em 2017, e a chinesa, Yan Yan Li, campeã asiática em 2019 e 2021, também é outro destaque, essa chinesa, mas em campeonatos mundiais, não produziu nada, não conseguiu sequer chegar ao pódio. E as japonesas, sem muita atenção na categoria, só a Amikondo, com uma medalha de prata, nos Jogos Asiáticos de 2018, não conquistaram o título, nenhum título, dentro desse ciclo olímpico, dentro do continente asiático, é um fator aí para se pensar, em relação às japonesas. No continente americano, o domínio da Argentina, a Paula Pareto, realmente o grande nome da categoria, campeã olímpica, conquistando aí, uma hegemonia, de 2017 a 2020, sagrando-se, campeã, pan-americana, com grande destaque, as brasileiras aí, Natália Brígida, Gabriela Tibana, as outras atletas, Edna Carilho, do México, Cuba, que já foi grande no judô feminino, apenas com uma medalha de bronze, realmente, o grande nome da categoria, é a Paula Pareto, pelo menos no continente americano, é a Argentina Paula Pareto. E a Mari de Vargas, do Chile, aí também, um destaque, com essa vitória, no Pan-Americano, de 2021. Em 2019, os Jogos Pan-Americanos, tiveram a vitória da Stefania Soriano, da República Dominicana. Bem, a lista de favoritos aqui, de acordo com os, os, os mítings, os Grand Prix, e tudo mais, os campeonatos continentais, as quatro grandes favoritas, para a conquista da medalha de ouro, a Dária Bilodid, da Ucrânia, bicampeã mundial, a Funa Tonak, do Japão, campeã mundial, a Paula Pareto, da Argentina, campeã olímpica, e a campeã europeia, a Distria Krasnik, de Kosovo. Essas, as quatro grandes atletas, dessa categoria, que deverão, poderão dominar o pódio, aí, e fechar o pódio da categoria. Mas, outras atletas, em condições de chegar ao pódio, temos a, a Kazak, na verdade, uma mongol, naturalizada é Kazak, a Galbadrach, Otigont Tsetseg, a mongol, Muchibat Urant Tsetseg, medalhista, no último mundial, a russa, Irina Dogova, três vezes finalista europeia, a Julia Figueroa, da Espanha, bronze no último campeonato mundial, a francesa, Shirin Bukli, campeã europeia, e a chinesa, bicampeã asiática, Yanan Li. Outras atletas, que poderão causar, alguma surpresa, a Eslovena Stangara, a Ungra Tchernovic, a Sérvia Nicolich, depois aparecem, a portuguesa Costa, a Catarina Mendes, da Alemanha, que já foi medalhista, medalhista mundial, ou europeu, europeu, medalhista europeia, a Catarina Mendes, a Isroni, da Richone, de Israel, a Gabriela Tibana, do Brasil, Francesca Milani, da Itália, o John Kang, da Coreia do Sul, outras atletas que, a Mari Vargas, do Chile, campeã pan-americana, a Gurbani, do Azerbaijão, atletas que poderão, eventualmente, causar alguma surpresa, na categoria, que deverá ser dominada, mesmo, pela japonesa Tonak, pela ucraniana Bilodid, pela Kosovar e Krasnik, e pela argentina Pareto, a Kazak, Galbadrake, Otigon Tsetseg, e a mongol, Urant Tsetseg, também são fortíssimas, na categoria, assim como a Shirini Bucli, da França, e a espanhola, Julia Figueroa, essas oito atletas, na minha opinião, as atletas, com maiores possibilidades. A divisão de 52 quilos, teve a vitória, da Maylinda Kelment, de Kosovo, derrotou na final, a italiana Odete Gilfrida, e as medalhas de bronze, ficaram com a Misato Nakamura, do Japão, e Natalia Kuziutina, da Rússia. Então, essas atletas, três europeias, e uma asiática, figurando no pódio, da categoria. Entretanto, em 2017, o Japão já aparece, com outras atletas, a Aishishimi, conquistou a medalha de ouro, na frente, derrotando, na final, a Natsumi Tsunoda, também do Japão, uma dobradinha japonesa na prova. A Natalia Kuziutina, da Rússia, ficou com a medalha de bronze, empatada, com a brasileira Erika Miranda. Em 2018, a Uta Abe, do Japão, sagrou-se campeã, derrotando a campeã de 2017, a Aishishimi. De novo, a Erika Miranda, garantiu medalha para o Brasil, e a Amandine Bouchard, da França, ficou com a medalha de bronze, dividindo posição com a brasileira. Em 2019, o Tabe, de novo, sagrou-se campeã, derrotando na final, a russa, a Natalia Kuziutina, sendo que a Maylinda Kilmend, de Kosovo, e a Aishishimi, do Japão, ficaram com a medalha de bronze. Curioso notar, o Japão, com três, três vezes, colocando duas atletas, no pódio, do campeonato mundial, e fazendo duas vezes, a final, da categoria. Porém, nos Jogos Olímpicos, permitido apenas uma atleta, por país, por categoria. E em 2021, o campeonato mundial, um pouco em cima, dos Jogos Olímpicos, o atleta, acho que, deve fazer uma preparação diferente, para atingir o ápice, nos Jogos Olímpicos, atingir o ápice, duas vezes na temporada, é meio complicado, mas a Aishishimi, do Japão, conquistou a medalha de ouro, sagrou-se bicampeã mundial, campeã em 2017, campeã em 2021, derrotando, na final, Ana Pérez Box, da Espanha, com o primeiro pódio, dentro desse ciclo olímpico, à frente da Suíça, a Fabiane Cocher, e a israelense, Geffen Primo. Ou seja, países que não obtiveram medalha, antes desse ciclo olímpico, conseguiram, nesse mundial de 2021, chegaram ao pódio, como Espanha, Suíça e Israel, o que mudou muito, a configuração da prova, porque tivemos o Japão, a França, o Brasil e a Rússia, e Kosovo, apenas cinco países, chegando ao pódio, em três campeonatos mundiais, e agora, três novos países, aumentando para oito, o número de países, que dividiram entre si, as 16 medalhas, do campeonato mundial, sendo que o Japão, ficou com sete, dessas medalhas, quase a metade, no campeonato europeu, o campeonato europeu, o destaque, acabou ficando, com a campeã olímpica, Maylinda Kjelmendi, em 2017, alcançou o título europeu, derrotando a Rússia, Kuznetsova, na final, tivemos a Suíça, a Tchópia, a portuguesa Ramos, chegando ao pódio, com a medalha de bronze, e em 2018, a Natália Kuznetsova, da Rússia, sagrou-se, campeã europeia, derrotando a Distria Krasnik, de Kosovo, que é dos 48 quilos, mas resolveu, se aventurar, pelos 52 quilos, a Geffen Primo, de Israel, ficou com a medalha de bronze, junto, de novo, com a Suíça, Eveline Kjop, e em 2019, a Maylinda Kjelmendi, sagrou-se, campeã de novo, derrotou na final, a Natália Kuznetsova, da Rússia, as duas já, aparecendo como destaques, da categoria, sendo que, a britânica, Chelsea Gilles, ou Giles, ficou com a medalha de bronze, junto com a Amandine Bouchard, da França, em 2020, Odete Guilfrida, finalista olímpica, obteve a medalha de ouro, à frente da Andrea Chitu, da Romênia, e Charlene Vansnick, da Bélgica, e Estrela López, da Espanha, garantiram as medalhas de bronze. Curioso que foi a primeira vez que esses quatro países, dentro desse ciclo olímpico, obtiveram medalha dentro do campeonato europeu. Em 2021, na atual temporada, a Amandine Bouchard, da França, conquistou a medalha de ouro, sagrou-se campeã europeia, à frente da Odete Guilfrida, da Itália, e a Geffen Primo, de Israel, ficou com a medalha de bronze, junto com a Úngara, Reca Pupi, de novo, mais uma atleta nova na categoria, a Úngara, chegando ao pódio também, mais uma novidade na categoria. Portanto, destaques dessa categoria, a italiana Guilfrida, a francesa Bouchard, a Kosovari Keumendi, e a russa, Kuziutina, esses grandes nomes da categoria. Já no continente asiático, o Japão dominou os dois primeiros torneios, do ciclo, o campeonato asiático, com a Aishishimi, conquistando a medalha de ouro, e nos jogos asiáticos, Natsumi Tsunoda, conquistou a medalha de ouro, à frente da Dassault Park, da Coreia do Sul. Já no campeonato asiático de 2019, a Dior Akeldirova, do Uzbequistão, sagrou-se campeã, derrotando uma mongol, na final, e o Japão, Coreia do Norte, Coreia do Norte, que boicota esses jogos, a Coreia do Norte não irá aos jogos, ficando com as medalhas de bronze. E a sul-coreana, Dassault Park, que saiu da medalha de bronze em 2017, para a de prata, nos jogos asiáticos em 2018, finalmente sagrou-se campeã asiática, derrotando, na final, a Uzbeck, Dior Akeldirova, que foi a campeã de 2019. Outra Uzbeck, a Sita Kadamboeva, acabou ficando com a medalha de bronze, dividindo posição com a representante de Taipei chinesa. Então, nessa categoria, de certa forma, dentro do continente asiático, as japonesas dominam, de forma... foram as japonesas que dominaram o mundial? Foi, lógico, ganharam tudo. Nossa, a Shishimi e a Abe são fantásticas. As japonesas dominam, no mundial, e no continente asiático, além das japonesas, a Dalsall Park, da Coreia do Sul, e a Dior Akeldirova, do Uzbequistão. No continente americano, um domínio, um forte domínio das brasileiras, a Jéssica Pereira, campeã em 2017 e 2018, campeã pan-americana, e a Larissa Pimenta, campeã em 2019 e 2021. E a canadense, Caterina Guica, conquistando o título em 2020. Nos Jogos Pan-Americanos, a campeã acabou sendo a Larissa Pimenta, derrotando na final a Luz Overa, do México. Bem, a lista de favoritas, aí, candidatas, já os nomes das competidoras definidos para as equipes, a japonesa Uta Abe, e a Kosovari, Maylinda Kjelmendi, são as grandes favoritas, as grandes candidatas, à medalha de ouro nessa categoria. E lutando por pódio, temos vários atletas, a Natália Kuziutina, da Rússia, a francesa Mandine Bouchard, Charlene Wansnick, da Bélgica, que já foi medalhista olímpica, a Chelsea Dillis, do Reino Unido, o Gilly Cohen, de Israel, a brasileira Larissa Pimenta, bicampeã pan-americana, a coreana, da Sol Park, que já foi campeã asiática, a Odete Guilfrida, da Itália, finalista olímpica, Joana Ramos, de Portugal, e Andréa Chitu, da Romênia. Eu acho que a Andréa Chitu e a Joana Ramos até poderiam ficar numa posição, mais ali para baixo, na condição de zebra, e talvez subir a espanhola, Ana Pérez Box, que está na condição de zebra, junto com a Fabiane Cocher, mas elas foram medalhistas, medalhistas mundiais, ou medalhistas europeias, foram medalhistas mundiais, foram medalhistas mundiais, Ana Pérez Box, finalista mundial, e a Fabiane Cocher e a Geffen Primo, também ganhadoras de medalha de bronze. Creio que a Ana Pérez, mesmo sendo o primeiro resultado dela, ela também seria uma forte candidata a pódio, dentro do, dentro da categoria. Aí, colocaria a Ana Pérez Box como candidata a pódio. E as outras atletas aí, como o Zebras, mas ainda um destaque para a Reca Pup, da Hungria, medalhista no campeonato europeu, a Dior Akeldirova, do Uzbequistão, campeã asiática, a Ekaterina Guica, do Canadá, campeã no torno pan-americano, são atletas também de destaque. Na divisão dos 57 quilos, a brasileira, a Rafaela Silva, foi campeã olímpica no Rio de Janeiro, derrotou a Dordissuri, sumia da Mongólia na final, e a medalha de bronze, as medalhas de bronze ficaram com a Thelma Monteiro, de Portugal, e a Kaori Matsumoto, do Japão. No campeonato mundial de 2017, a Dordissuri, sumia da Mongólia, conquistou a medalha de ouro à frente da Tsukasa Yoshida, do Japão, e as medalhas de bronze ficaram com a francesa, Helene Recevou, e a britânica, Nicole Smith-Davis. Em 2018, a Tsukasa Yoshida conquistou o título mundial, derrotando a Smith-Davis do Reino Unido na final, e a Krista Deguchi, do Canadá, e a Dordissuri, sumia da Mongólia, ficaram com as medalhas de bronze. O destaque é a mongol, a mongoleza, conquistando a terceira medalha consecutiva dentro do ciclo. Em 2019, o campeonato mundial teve a vitória da canadense, a Krista Deguchi, evoluiu para a medalha de ouro, derrotou a campeã de 2018, a Tsukasa Yoshida, na final, e a Yulia Kovalchik, da Polônia, junto com a brasileira Rafaela Silva, conquistaram as medalhas de bronze. Só que a Rafaela Silva teve um problema no Pan-Americano, foi desclassificada por doping, cumpre suspensão e tudo mais, e o Brasil não terá representantes na categoria. Em 2021, o campeonato mundial teve a vitória da Jessica Klinkait, do... Klinkait, vamos dizer assim, Klinkait, do Canadá, que dividia o favoritismo com a Krista Deguchi, com a sua compatriota, Krista Deguchi, e ela acabou conquistando a vaga na equipe canadense para representar o Canadá nos Jogos Olímpicos. A Momo Tamaoki do Japão perdeu para a Klinkait a final do Mundial de 2021, e a Nora Giacomo de Kosovo e a alemã Tereza Stoll dividiram as medalhas de bronze. Vários países conquistando medalhas nessa categoria, entretanto, o Canadá com medalha em três mundiais seguidos, o Japão em quatro mundiais, e a Mongólia também com duas medalhas, foram os países com maior regularidade dentro da categoria. e vários países no pódio. No continente europeu, aí no continente europeu, nada menos do que cinco atletas diferentes, pertencentes a cinco países diferentes, conquistaram medalhas. Então, demonstra a diversidade que há na categoria. Priscila Neto foi campeã europeia em 2017, batendo a alemã Tereza Stoll na final, com a Nora Giacomo, e a Recebou da França, ficando com as medalhas de bronze. Em 2018, foi a vez da Nora Giacomo de Kosovo conquistar a medalha de ouro. A Giacomo havia sido bronze em 2017, depois, em 2019, conquistou a medalha de prata, e agora, em 2021, uma medalha de bronze, quatro medalhas nesse ciclo. A Tereza Stoll da Alemanha, de novo, perdendo uma final europeia. E a Stoll ainda conquistou a medalha de bronze em 2020. Em 2019, a Darya Mejetskaya, da Rússia, sagrou-se campeã europeia à frente da Nora Giacomo, de Kosovo, deixando a Alemanha Stark, a Thelma Monteiro, de Portugal, na terceira colocação. E em 2020, a vez de outra surpresa, uma atleta já conhecida, a Redwig Caracas, na Hungria, conquistando a medalha de ouro à frente da Thelma Monteiro, de Portugal. Thelma Monteiro, que foi bronze em 2018, prata, em 2020, ouro em 2021. Ela conquistou a medalha de ouro à Caracas à frente da Monteiro e o bronze acabou ficando também na Europa Ocidental com a Sara Leone Sissiqui, da França, junto com a Therese Stoll, da Alemanha. E, por fim, agora, esse ano, a Thelma Monteiro garantiu sua medalha de ouro e uma novidade na categoria, a eslovena, a Kaya Kaiser, ficou com a medalha de prata e as medalhas de bronze, a veterana, a Nora Giacomo, de Kosovo, e a Sara Leone Sissiqui, da França. Então, várias atletas conquistando, chegando ao pódio, a Rússia com a Anastasia Konkina e a Daria Mejetskaia, a França com duas atletas, a Sissiqui e a Priscila Gnetto, a Alemanha conquistando medalha com a Pauline Stark e com a Therese Stoll. Realmente, fica difícil. A França teve ainda a Helene Recevou, que conquistou medalha de bronze em 2017. Três atletas frequentando o pódio de campeonato europeu. Então, Portugal, Kosovo, Alemanha, Rússia e França e Hungria acabando como destaques da categoria no continente europeu. No continente asiático, o Japão com duas vitórias em 2017 e 2018 nos Jogos Asiáticos. Tsukasa Yoshida campeã em 2017 à frente da Yun Jong-Kwon na Coreia do Sul. E em 2018 nos Jogos Asiáticos, a Momo Tamaok derrotou a norte-coreana de Nakim na final. Ficou a Dorjusurin sumia com a medalha de bronze da Mongólia, outra atleta de destaque. E a Dina Kim da Coreia do Norte que não irá aos jogos, vai boicotar os jogos, a Dina Kim ficou com a medalha de ouro à frente da Kana Tomizawa do Japão, Cazaquistão e Mongólia foram medalhistas de bronze em 2019. E na atual temporada, mas com a ausência do Japão, o que descaracteriza totalmente o campeonato asiático, a Tong-Juan Lu conquistou a medalha de ouro à frente da sul-coreana, Jisoo Kim, com Cazaquistão e o Uzbequistão dividindo a terceira posição. No continente americano, o forte domínio das canadenses, a Jessica Klinkheit, campeã em 2017, à frente da Caterine Bouchemann-Pinard, com Estados Unidos e Cuba, ficando com as medalhas de bronze. Em 2018, a vez da Krista Deguchi derrotar a brasileira Tamira Scrut na final e a Jessica Klinkheit do Canadá, ficando com a medalha de bronze junto com a Miriam Hopper do Panamá. E a Krista Deguchi de novo, sendo campeã, derrotando a Rafaela Silva em 2019, com Cuba e República Dominicana ficando com as medalhas de bronze. O Panamericano de 2020 já teve uma outra configuração, com a vitória da Panamá, Miriam Hopper à frente da Americana que ama. E em 2021, Arnaiz Odelin de Cuba conseguiu também uma surpreendente medalha de ouro à frente da Ketley Nascimento do Brasil, com Jessica Pereira, outra brasileira, e a Kelly Deguchi do Canadá com a medalha de bronze. E nos Jogos Panamericanos a vitória ficou com a República Dominicana, com Ana Rosa Garcia derrotando a representante da Colômbia na final e a Diniz Amaris. Bem, a lista das favoritas, considerando aí os campeonatos mundiais, considerando também os Grand Prix e tudo mais, candidatas à medalha de ouro, a Tsukasa Yoshida do Japão, a Jessica Klinkait do Canadá e a Dorsura Insumia da Mongólia, são as grandes candidatas ao pódio, a medalha de ouro desses Jogos Olímpicos. Lutando por pódio, aí aparecem várias, todas as europeias, na verdade, a Iulia Kowalczyk da Polônia, a Dária Mejetiskaya da Rússia, a Kosovar Nora Giacova, a francesa Sara Sissiquet, a alemã Teres Stoll, a Thelma Monteiro de Portugal e a Redbic Caracas da Hungria. E na condição assim de zebras, vamos dizer assim, atletas que podem eventualmente surpreender, aí aparecem a Lee Chen Ling de Taipei, de Stukin, da Coreia, a Miriam Hopper do Panamá, a Timna Levy de Israel, a Kaya Kaiser, eu colocaria também a eslovena Kaya Kaiser nessa condição. Deixa eu ver, a Kaya Kaiser obteve medalha no Mundial, não foi no Mundial que ela obteve, foi uma medalha de prata no Campeonato Europeu à frente da Francesa e da Eslovena. Então, realmente tem aí uma chance, pode chegar a essa medalha, a Kaya Kaiser da Eslovênia. Aí aparece a chinesa, Tom Joanu, a holandesa Sabrina Zane Verhagen, a austríaca, Sabrina Filsmoser, a Georgiana Liparteliani, Perisic da Sérvia, a Búlgara Elieva e a Felife da Tunísia. Essas atletas candidatas a pódio nessa prova. E o Brasil sem representantes, lembrando que a Rafaela Silva teve aquele problema com o doping. E na divisão dos 63 quilos, a campeã olímpica foi a eslovena, Tina Tersteniak, que derrotou a fortíssima francesa Clarice Agbegnenu, da França, e a Arden Gerbi, de Israel, e a holandesa Anika Van Emden, ficaram com as medalhas de bronze. A Clarice Agbegnenu dominou a categoria de uma forma espetacular, venceu todos os campeonatos mundiais de 2017 a 2021, é o grande nome da prova, derrotou em 2017 na final a Tina Tersteniak, da Eslovênia, campeão olímpica do Rio de Janeiro, a Miku Tashiro, do Japão, nas finais de 2018 e 2019, e a Andréa Lesk, da Eslovênia, também na final de 2021. Medalhas de bronze foram divididas entre vários países, mas com destaque para a Holanda, que teve a Ilfranzen e a Sane Vermeer, e também a Eslovena, Tina Tersteniak, campeão olímpica, chegando uma vez com a medalha de bronze, e outras atletas, a Anja Obradovich, da Sérvia, a alemã Martina Traidus, e também a polonesa Agata Osdoba, e a mongol Mungunschmeg Baldorge. Então, essas atletas conseguindo o pódio, mas de certa forma o domínio de França, Japão e Eslovênia. No campeonato europeu, de novo, também um forte domínio da Clarice Agbignenu, da França, conquistou os títulos europeus de 2018, 2019 e 2020. A Tina Tersteniak, da Eslovênia, ficou com a medalha de ouro, foi campeã europeia em 2017, medalhista de prata em 2018, e agora em 2021 conquistou o título europeu mais uma vez, bicampeã europeia, campeã olímpica. Então, uma atleta que vem aí carregando um certo favoritismo, embora tenha sido, tenha parado um pouco aí na francesa, Agbignenu. Outra francesa, Margot Pinot, também conquistou uma medalha de prata no campeonato europeu de 2017. O Reino Unido, Lucy Rinshaw e Alice Schlesinger, conquistando medalhas também no campeonato europeu, um destaque para Schlesinger com uma medalha de prata e uma de bronze. Outras atletas, a Rússia, com a Dária Davidova, a Rússia tentando ter no feminino a mesma tradição que tem no masculino, mas é incrível como as russas não conseguem desenvolver o judô feminino. É uma diferença enorme entre os desempenhos do judô feminino e do judô masculino. A Áustria também teve suas medalhas, a medalhena Kriksakova, uma medalhista de prata em 2020. E são essas atletas, Maria Centrachio da Itália, são essas atletas que dominam a categoria. De certa forma, França e Eslovênia carregam o continente europeu e também Reino Unido, Áustria e Holanda aparecem no pódio. No continente asiático, dentro do ciclo olímpico, o Japão dominou as duas primeiras temporadas. O campeonato asiático de 2017 e os Jogos Asiáticos foram vencidos pela Nami Nabe Kura e deixando outras atletas para trás, atletas que não têm grande destaque nos campeonatos mundiais e em 2019 a Jun Cha Yang da China foi campeã e em 2021 a Ria Jun Han da Coreia foi a campeã asiática. E curioso que foi um campeonato que contou também com a participação da Oceania que a Catarina Hacker da Austrália Hacker ficou com a medalha de prata. Então o continente asiático realmente é meio complicado, não tem assim tanto destaque porque o domínio da categoria fica com Eslovênia e França mas tem a Miko Tashiro também do Japão que é muito forte e deverá estar nos Jogos Olímpicos. E no continente americano também uma série de atletas aqui é em quadros medalhista olímpico do Brasil em 2008 retornando com força 2021 campeã pan-americana e a Caterine Bouchement Pinar da França atleta com melhor desempenho dentro do continente com dois títulos a única que venceu dois títulos importantes dois títulos continentais e ainda teve uma medalha de prata no campeonato de 2018. Cuba que já foi uma potência do judô feminino teve a Maylin Del Toro conquistando uma medalha de ouro em 2018 e uma de prata em 2019 também um resultado muito fraco com os padrões cubanos. essas atletas aí e a Maylin Del Toro também foi campeã dos jogos pan-americanos em 2019 derrotando a Henrique L. Barrios da Venezuela na final. A canadense Bichumã Pinar a Del Toro de Cuba e a Ketlin Quadros do Brasil os destaques do continente americano. Bem, favoritos candidatos ao pódio candidatos à medalha de ouro aí eu aponto a Clarice Agbigny Nunu da França junto com a japonesa Miku Tashiro e a eslovena Tina Tersteniak que são as grandes nomes da categoria são as atletas com grande favoritismo para conquistar essa medalha de ouro lutando por pódio aí aparece a alemã Martina Traides a holandesa Yul Fransen a Maylin Del Toro de Cuba a chinesa Junxia Yang que é a mongolesa Boltingan Kaishi a australiana Catarina Hacker a brasileira a Ketlin Quadros tem chance de medalha assim como a Zane Vermeer da Holanda e a Katarine Bishuman Pinar do Canadá essas atletas podem realmente causar surpresa nessa categoria mas as três a francesa a Clarice Agbe Gnenu a japonesa Miku Tashiro e a Tina Tersteniak da Eslovênia são realmente os grandes nomes da categoria Inas podendo causar aí alguma surpresa eventualmente um descuido das principais favoritas a Liao Yung a Liao Yujung de Itaipi Chinesa Bárrios da Venezuela Crisakova da Áustria Osdoba Blacks da Polônia Davidova da Rússia Rinshal do Reino Unido Shair de Israel Centráquio da Itália He Ju Han da Coreia do Sul e as outras atletas também com favoritismo mais sem grande chance de medalha o grande grupo aí é formado pela francesa Agbecknenu pela japonesa Tashiro pela eslovena Tersteniak e depois num grau menor a alemã Traidus a holandesa Franzen e também a talvez a cubana talvez eu incluiria a cubana também a Del Toro realmente é uma a holandesa né a Holanda aí precisa determinar não lembro se aí o Fran ou a Zane Vermeer estará presente nos jogos é a representante aí um Franzen mesmo não é a Zane Vermeer é aí o Franzen que é a representante será a representante holandesa será a representante holandesa nos jogos então temos essas atletas aí a Agbecknenu Tashiro e Tersteniak favoritíssimas lutando por pódio também Traidus Franzen e a Del Toro e um pouquinho abaixo essas representantes a chinesa a mongol a australiana a brasileira e a canadense creio que essa seja a configuração dessa prova mas lógico tem várias atletas aí principalmente as da Europa com grandes condições de pódio na divisão aqui eu falei Alcaraz Otanabe Riejun essas eu já falei a Riejun a Kirsakova da Blacha Davidova Rinshaw Xarir Centráquio eu já falei dessas a divisão dos 70 quilos a Haruka Tashimoto do Japão foi campeã no Rio de Janeiro à frente da Yuri Alvear da Colômbia fortíssima colombiana e a Sally Conway do Reino Unido junto com a Laura Vargas Koch da Alemanha ficaram com as medalhas de bronze nos campeonatos mundiais uma guerra entre francesas e japonesas a Shizuru Arai sagrou-se campeã mundial em 2017 e 2018 derrotou na final em 2018 a francesa Marie-Eve Garrier e em 2017 a finalista foi a porto-riquenha Maria Pérez e a Yuri Alvear da Colômbia ficou com a medalha de bronze dividindo posição com a espanhola Maria Bernabéu um grande pódio dessa prova uma surpresa com países não tão tradicionais no judô feminino a exceção da Espanha Espanha que teve grandes campeãs teve Almudênia Munoz Miriam Soto foram campeãs na na primeira edição dos Jogos Olímpicos que valeu medalha em em 1992 aqui já em 2018 a Shizuru Arai venceu a francesa Marie-Eve Garrier na final a Yuri Alvear da Colômbia de novo chegou ao pódio e na a japonesa outra japonesa conseguiu medalha a Yoko Ono e em 2019 a medalhista de prata de 2018 conquistou o título mundial a Marie-Eve Garrier à frente da Bárbara Thimo de Portugal sendo que Sally Canway do Reino Unido e Margot Pinot da França ficaram com a medalha de bronze a Margot Pinot está aqui medalha de bronze nessa divisão dos 70 quilos eu estava confundindo com a Abknenu da França e em 2021 um mundial descaracterizado já porque as principais do Japão não foram a Bárbara Matite da Croácia conquistou a medalha de ouro à frente da Yoko Ono do Japão com a Zane Van Dyck da Holanda e a Austríaca a Michaela Poleres ficando com a medalha de bronze então vários países medalhando nessa divisão um destaque maior para o Japão com duas medalhas de ouro uma de prata e uma de bronze a França com uma medalha de ouro uma de prata e uma de bronze os maiores destaques Japão e França só que Portugal com força a Europa com força a Croácia Portugal Áustria Holanda Espanha conseguindo medalha Reino Unido então é realmente uma categoria que o destaque fica por conta de Japão e China Japão e França mais outros países da Europa marcando presença e essa croata Bárbara Matite com título mundial entrando também na lista para a lista de favoritas da prova já no campeonato já no continente europeu um domínio aí da quem ganhou a Marie F. Garrier um domínio da Holanda a Zane Van Dijk e a Kim Pollen vencendo os europeus de 2017 e 2018 e a Zane Van Dijk vencendo em 2021 quatro anos depois da sua primeira vitória e a Margot Pinot da França vencendo em 2019 e 2020 e sendo finalista sendo finalista em 2021 brigando por vaga na equipe francesa com a Marie F. Garrier que conseguiu uma final olímpica e também um título mundial é interessante nessa diferença no desempenho das atletas a Margot Pinot se destacou no campeonato europeu dois títulos no entanto no campeonato mundial a Marie F. Garrier obteve melhores desempenhos inclusive com o título mundial as holandesas também com a Zane Van Dijk conquistando várias medalhas a Van Dijk foi campeã em 2017 e 2021 só que foi finalista também nos campeonatos vencidos pela francesa a Margot Pinot portanto no continente europeu a Margot Pinot da França e a Zane Van Dijk da Holanda são as duas principais do mundo na categoria aí aparecem outras atletas curioso também a Croata a Bárbara Matite bronze no europeu de 2019 era o melhor resultado duas de bronze em europeu 2017 e 2019 ela vinha com essas medalhas de bronze chegou no campeonato mundial conquistou a medalha de ouro realmente um resultado surpreendente da Croata e é o que pode ocorrer nos Jogos Olímpicos por isso quando eu coloco aquela faixa lá zebra há algum atleta ali que pode de repente causar uma surpresa chegar a um pódio ou então eliminar um favorito o judô tem essas o judô embora seja tenha as escolas que dominam os países que dominam França Japão Rússia Geórgia países que conseguem um certo destaque Holanda no entanto há atletas países não tão tradicionais que conseguem provocar grandes surpresas dentro desse mundo do judô então está aí o Reino Unido a Sally Cano também conquistando uma medalha apenas a Rússia a Madina Taimazova dois bons resultados duas medalhas de bronze então é é uma categoria dominada por francesas e holandesas entretanto britânicas alemãs suecas as croatas a portuguesa a Bárbara Timo conseguiram aí também resultados expressivos dentro do continente no continente asiático o Japão venceu aí três vezes seguidas o campeonato asiático de 2017 com a Yoko Ono a Shiho Tanaka venceu em 2019 e os Jogos Asiáticos tiveram a vitória da Saki Nizoi também outra japonesa conquistando hegemonizando a prova o Japão e a Siongion Kim da Coreia do Sul também um grande destaque duas medalhas de prata outro nome que aparece também nessa aliás três medalhas de prata que ela também foi medalhista de prata em 2021 um nome que aparece forte agora é a Dausbek a Gunosa Matiniazova que foi medalhista de bronze nos Jogos Asiáticos em 2018 prata no campeonato asiático de 2019 e agora foi campeã asiática lógico que num campeonato que não teve a participação das japonesas mas ainda assim um resultado digno de registro já que ela derrotou na final a Seng Yong Kim da Coreia do Sul que foi derrotada por japonesas em 2017 e 2018 no continente americano em domínio de 2017 e 2018 da colombiana Yuri Alvear destaque aí para a venezuelana Elvismar Rodrigues que também conseguiu aí quatro medalhas seguidas em campeonato pan-americano também a canadense Zupantiti apareceu três vezes no pódio e a brasileira Maria Portela campeã em 2020 só que outra que se deve ter muita atenção é a Maria Pérez de Porto Rico que foi finalista mundial a Maria Pérez foi finalista mundial se não me engano em 2017 e foi campeã pan-americana em 2019 medalhista de prata em 2020 então e bronze nos jogos pan-americanos inclusive os jogos pan-americanos tiveram a vitória da venezuelana a Elvismar Rodrigues a ganhadora de quatro medalhas em campeonato pan-americano e conseguiu a medalha de ouro não venceu nenhum pan-americano mas nos jogos pan-americanos garantiu a medalha de ouro e em cima da Yuri Alvear que tem duas medalhas olímpicas essa fortíssima colombiana é, deixa eu ver a Maria Pérez mesmo de Porto Rico foi medalhista de prata no mundial de 2017 portanto um nome a ser muito respeitado dentro da categoria as favoritas as candidatas ao pódio na categoria então aí aparece já a francesa Margot Pinot que eu estava em dúvida se ela estava na categoria da Agbignenu mas não está a Margot Pinot é uma candidata a pódio nessa divisão junto com a Chizuru Arai bicampeã mundial a Zane Van Dijk da Holanda que é uma forte competidora no continente europeu e a croata Bárbara Matit que foi a última campeã mundial essas quatro atletas se reúnem aí as condições para a conquista da medalha de ouro lutando por pódio aí aparecem várias atletas a austríaca Poleres a colombiana Alvear a britânica Howell a porto-riquenha Maria Pérez Bárbara Timo de Portugal a espanhola Barnebel a belga Willemes e a alemã Escoximaro então são atletas que estão aí lutando com boas possibilidades de conquistar medalha na categoria e na condição de zebras aí aparecem a Ana Bernholm da Suécia a venezuelana Eludismar Rodrigues a brasileira Maria Portela tem chance de medalha mas está em uma posição mais secundária aqui havia colocado a Bárbara Matite da Croácia mas a Matite é uma candidata a medalha de ouro esse título mundial dela a coloca nessa condição a Gunosa Matin Azova do Uzbequistão Seng Yon Kim da Coreia do Sul e outros atletas a Madina Taimazova também da Rússia a grega Teutsu a irlandesa Fletcher são atletas que podem aí eventualmente causar surpresas e chegar ao pódio essa é a configuração da prova então essa é a configuração da prova na divisão dos 78 quilos a norte-americana fortíssima Kyla Harrison foi bicampeã olímpica os Estados Unidos pouquíssima tradição no judô mas produziu essa atleta fenomenal os Estados Unidos não tinham medalha de ouro no judô aí passaram conquistaram em 2012 e em 2016 com a Kyla Harrison realmente uma atleta notável bicampeã olímpica no judô derrotou na final uma forte concorrente a Audrey Chameau da França e a brasileira Mayra Guiard também duas medalhas de bronze olímpicas ficou com a medalha de bronze ao lado da Neymar da Neymar da Eslovênia Mayra Guiard também é uma fortíssima candidata a pódio nos campeonatos mundiais a Mayra Guiard sagrou-se campeã mundial em 2017 derrotou uma japonesa na final a Mami Umec e a Kalia Mantomark de Cuba e a britânica Nathalie Poe ficaram com as medalhas de bronze já em 2018 o Japão conquistou a medalha de ouro com a Shori Hamada à frente da Gucci Steinruz da Holanda e outro holandês Amarind Verker que ficou com a medalha de bronze ao lado da russa Alexandra Babintseva já em 2019 a França que tinha Audrey Chemer apareceu com a Madeleine Malongar que conquistou a medalha de ouro à frente da Shori Hamada do Japão e a Loriana Kuka de Kosovo dividiu a medalha de bronze com a Mayra Aguiar Mayra Aguiar retornando ao pódio dessa prova conquistando aí sua medalha de bronze uma atleta com várias medalhas em campeonato mundial e também duas medalhas olímpicas grande Mayra Aguiar e em 2021 a Ana Maria Wagner da Alemanha entrou de vez aí na para a briga na categoria sagrou-se campeã mundial derrotando na final uma forte concorrente a francesa Madeleine Malongar e deixando a japonesa a Mami Umek com a medalha de bronze junto com a holandesa Gucci Steinruz quer dizer uma categoria que teve as principais do mundo aí competindo no mundial e que foi um certo aquecimento para esses jogos olímpicos de 2021 em Tóquio no campeonato europeu né um forte domínio das francesas venceram de 2017 a 2020 venceram em três ocasiões a Madeleine Malongar venceu em 2018 e 2020 a Alta de Chimeu venceu em 2017 e no entanto a Malongar acabou derrotada em 2019 que teve a vitória da Eslovena a Clara Apotekar a holandesa Gucci Steinruz também teve um grande resultado participou de duas finais 2017 e 2019 Natalie Powell do Reino Unido duas medalhas de bronze e Ana Maria Wagner da Alemanha que foi campeã mundial agora em 2021 vinha apenas com uma medalha de bronze de campeonato europeu sendo que a Alemanha com o melhor resultado no ciclo no campeonato europeu era a Louise Maltzan que foi medalhista de prata em 2020 outros países com medalha a Abigail Yeo da Hungria com a Abigail Yeo bronze em 2017 a Loriana Kuka do Kosovo bronze em 2019 a Croata agora Carla Prodan bronze em 2020 a Kuka também foi bronze em 2020 e por fim em 2021 uma outra surpresa mas num campeonato mais pelo menos sem a não sei se a Malonga participou ou não mas a polonesa a Beata Pakuti sagrou-se campeã europeia derrotando na final ninguém menos do que a holandesa Agustin-Rus ficando a francesa Fanny Poswit e a austríaca Bernadette Graff com as medalhas de bronze então essa polonesa também se coloca na categoria é curioso notar a vitória da polonesa Beata Pakuti no campeonato europeu e a alemã Ana Maria Wagner no campeonato mundial atletas que não não são dominantes na categoria acabaram se sagrando campeãs numa prova numa categoria que tem poucas atletas dominando então isso é curioso sempre aquele mesmo grupo dominando Japão França Brasil Holanda sempre ali entre essas competidoras e no entanto agora a polonesa Beata Pakuti foi campeã europeia e a Ana Maria Wagner da Alemanha foi simplesmente campeã mundial então bagunçou completamente a categoria esses resultados do mundial e do europeu na atual temporada no continente asiático o Japão dominou os três primeiros anos do ciclo a Shori Hamada campeã asiática em 2017 a Rui Kasato campeã dos jogos asiáticos em 2018 e a Mau Izumi campeã asiática em 2019 derrotando as atletas da Coreia da China da Tailândia e um destaque apenas para Zenzao Ma da China que ficou com duas medalhas de prata e uma medalha de bronze e em 2021 a Zenzao Ma de novo ficou com a medalha de prata mas dessa vez foi derrotada por uma sul-coreana a Hildi Yong no continente americano aí que coisa não Samanta Soares do Brasil campeã em 2017 à frente da Kalia Mantomar que de Cuba e em 2018 a Kalia Mantomar que conquistou a medalha de ouro Pan-americana frente da Vanessa Tialá do Equador e Karen Leão da Venezuela e a Mayra Guiar retomando um pouco do seu domínio a partir de 2019 conquistando o título Pan-americano à frente da Cubana a Antomar e também nos Jogos Pan-americanos de novo a Mayra Guiar garantiu a medalha de ouro batendo a Cubana a Kalia Mantomar só que agora só que agora em 2021 na atual temporada a Vanessa Tialá que já do Equador que foi campeã Pan-americana em 2020 confirmou seu favoritismo seu surpreendeu de novo conquistando o título Pan-americano de 2021 e derrotando na final a Cubana Kalia Mantomar que então fica assim um pouco incerto o destino da Mayra Guiar dentro da categoria ela que é uma atleta sensacional campeã mundial duas vezes medalhista olímpica então realmente tendo dificuldades num continente que ela dominava dominava não porque antes tinha a Kyla Harrison dos Estados Unidos portanto a Mayra Guiar sempre teve sempre enfrentou pedreira para conquistar suas medalhas na lista de favoritos aí aparece a japonesa Shori Hamada que é a escolhida para os Jogos Olímpicos a Madeleine Malonga da França a Ana Maria Wagner da Alemanha entrando nessa lista em virtude do resultado do campeonato mundial e eu também coloco a brasileira Mayra Guiar também em condições de brigar por medalha nessa prova entretanto o resultado da polonesa de vencer o campeonato europeu né é dá uma assim uma certa dá vontade de pôr a polonesa ali também como candidata a medalha de ouro mas eu creio que essa configuração com o Japão França e Brasil seja a mais ideal a Holanda também seria interessante a Guste Stenruis entrar ali naquela briga mas eu gosto dessa divisão aí que eu fiz acho que lutando pelo ouro a Shori Hamada do Japão a Madeleine Malonga da França e a Alemana Maria Wagner a Mayra Guiar eu colocaria para lutar por pote eu acho que lutar por ouro acho que tá meio difícil tá meio difícil pra ela embora ela seja fantástica fantástica mas eu acho que tá meio difícil pra lutar pelo ouro tá meio difícil mas aí teríamos então a Shori Hamada do Japão a Madeleine Malonga da França e a Ana Maria Wagner da Alemanha a Wagner mais pelo que ela produziu no campeonato mundial a holandesa Gusty Steinruz a Kaliemantomar que de Cuba a Nathalie Powell do Reino Unido do Kosovo com a Loriana Kuka Patrícia Sampaio de Portugal Alexandra Babintseva da Rússia Beata Bakut da Polônia e a Mayra Guiar do Brasil lutando por pódio não sei se a holandesa também entraria ali com favoritismo pra pegar a medalha de ouro o campeonato mundial no campeonato mundial dessa categoria foi a Guiar a Hamada foi uma de cada sendo que as três últimas essas três aí esses três países Japão França e Alemanha então creio que essas sejam as candidatas a medalha de ouro então ouro Shori Hamada Madalene Malonga e Ana Maria Wagner pódio Agustin Stenruz Kaliema Antomarck a Mayra Guiar num nível um pouco acima junto aí eu coloco a polonesa Beata Bakut e depois as outras atletas a Natalie Powell do Reino Unido a Loriana Kuka de Kosovo Patrícia Sampaio de Portugal e Alexandra Babintseva da Rússia e na condição de zebras aí aparecem essas várias atletas a James Almada da China a Graf da Áustria a Hyunji Yong da Coreia Vanessa Tchalá do Equador pode surpreender a Carla Prodan da Croácia a Turtin da Ucrânia aí já é outro nível e a Karen León da Venezuela também é uma atleta que pode causar aí alguma surpresa a León é da Venezuela eu fico em dúvida é a Shalá do Equador isso mesmo então são essas atletas que podem dominar a categoria e lutar por medalha uma boa briga aí nessa divisão do Judô a equipe mista a equipe mista é uma prova que vai reunir três vai reunir doze equipes são doze equipes doze equipes três homens e três mulheres em cada uma que disputam pode ter mais na equipe pode ser a equipe inteira os sete de cada lado aí coloca esses três atletas para homens e três mulheres para fazer luta e as categorias são divididas assim o masculino menos de 73 quilos então pode ser qualquer uma das três categorias dos 60 66 e 73 menos de 90 que aí pode ser 81 e 90 até 90 e mais de 90 que aí entra o 100 e acima de 100 e o feminino menos de 57 que aí entra 48 52 e 57 aí menos de 70 que entra 63 e 70 e mais de 70 que aí entra 78 e acima de 78 então essa é a divisão dessa prova o país que vencer três aí se fica três a três é melhor de seis melhor de quatro quem ganhar quatro aliás melhor de seis quem ganhar quatro leva a vitória se empatar três a três tem uma outra luta que é sorteada então é mais ou menos assim a configuração dessa prova o Japão é hegemônico dominou os campeonatos mundiais 2017 a 2021 não terá dificuldade para ser campeão mundial agora em campeão olímpico agora em 2021 na estreia da prova até porque é uma prova mista então o Japão é forte tanto no masculino quanto no feminino e os outros países não tem tanto esse equilíbrio a França consegue equilibrar o Brasil também consegue equilibrar um pouco e por isso acabam dominando esse judô por equipes enquanto que os países lá da antiga União Soviética Rússia Geórgia são mais fortes no masculino então a hora que junta com o feminino eles sentem uma dificuldade muito grande para conseguir resultados a Coreia também tem equipes razoáveis no masculino e no feminino também pode conseguem chegar ao pódio mas é interessante que essa prova ela força países que tem apenas uma divisão forte a divisão masculina ou a divisão feminina a investirem naquela em que eles não são fortes como está ocorrendo agora com a Geórgia que é uma potência no masculino só que não não tem investimento no judô feminino agora está começando a aparecer com suas equipes para poder disputar em condições melhores condições condições de brigar por medalha brigar por pódio nessa prova o campeonato mundial Japão dominou campeão de 2017 a 2021 o Brasil foi medalhista de prata no mundial de 2017 e conquistou medalhas de bronze em 2019 e 2021 o Brasil é uma força na prova e a França foi três vezes medalhista de prata e foi medalhista de bronze também em 2017 Coreia do Sul e Rússia são outros países que costumam chegar ao pódio foram duas vezes medalhistas de bronze dentro desse ciclo olímpico e o Uzbequistão conseguiu uma surpreendente medalha de bronze agora no mundial de 2021 até porque o Uzbequistão está com uma equipe feminina bem razoável aí consegue equilibrar masculino com feminino e avançar na disputa na disputa desse tipo de prova o campeonato europeu foi vencido pela Rússia a frente de Portugal França e Áustria ficaram com as medalhas de bronze no continente asiático domínio do Japão campeão dos jogos asiáticos do campeonato asiático de 2019 batendo aí o Cazaquistão em 2018 e a Coreia em 2019 e em 2021 o Japão não participou com a equipe feminina portanto não tinha equipe para competir a Coreia foi campeã na frente do Cazaquistão e no continente americano Cuba venceu em 2018 mas em 2019 e 2020 o Brasil realmente demonstrou ser a maior força do continente americano na lista de favoritos o Japão candidatíssimo a medalha de ouro brigando por pódio brigando por medalha Brasil França Rússia e Coreia e na condição de zebras aí aparece Alemanha Israel Usbequistão Holanda Itália equipe dos refugiados olímpicos e a Mongólia lembrando aí que o Usbequistão e Alemanha e Holanda podem dar uma melhoradinha a Itália também eu digo assim pensando nos tipos de atletas que essas delegações possuem a Itália tem lutadores bons masculinos e femininos a Holanda também a Alemanha também só que o Usbequistão só que os outros ali de cima Brasil França Rússia e Coreia estão um pouco mais à frente dessas outras forças se bem que no Mundial o Mundial foi o Usbequistão acho que foi o Usbequistão que derrotou o Brasil chegou 4 a 0 no Brasil tirou o Brasil no Mundial de 2021 e depois o Brasil através da repescagem conseguiu chegar ao pódio e junto com o Usbequistão bem essa é a configuração do judô feminino e do judô da equipe mista espero que tenham gostado Alexandre Carvalho canal do Youtube Sou Rússia blog Geografia Olímpica Olitoque 2020 favoritos para Tóquio Facebook Pesquisa Olímpica Olitoque 2020 favoritos para Tóquio espero que tenham gostado obrigado até o próximo vídeo o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.